Olá, nossa planta de hoje é a Romã. Seu nome científico é Punica granato. Essa é uma planta originária do Oriente Médio, da Ásia, principalmente da Pérsia também. E essa é uma planta que é muito utilizada pelas culturas religiosas, trazendo algumas bênçãos, alguns comunicados de seres divinos. Isso se acredita devido à utilização bastante longévoa dessa planta devido à sua cultura, que é utilizada no dia a dia por essas pessoas religiosas. Aqui no Brasil existe uma cultura relacionada a Romã, que é de colocar suas sementes no bolso ou até mesmo junto à carteira e comê-las também para trazer prosperidade financeira. Mas desde a época antiga, lá com os egípcios e também com os pérsios, os chineses em geral, eles tinham algumas questões importantes que eram relacionadas à longevidade, como por exemplo, os chineses acreditavam que as sementes de Romã traziam longevidade para a pessoa e também os pérsias, quando existiam aquelas guerras de antigamente, eles também traziam as sementes e as cascas, as Romãs como um todo, para poder vencer as guerras, como se fosse um aliado para as guerras como um todo. Aqui no Brasil, o pessoal utiliza bastante na virada de ano novo, no bolso, para poder pular ondas junto ao mar, que nós temos esse impacto, como na nossa cultura. No Brasil, essa planta já é cultivada há mais de 200 anos e tem bastante história para ser contada. Essa planta tem bastante uso tradicional, sendo utilizada principalmente para afecções de garganta, gengivite, problemas de boca, de dente em geral também, como inflamações, mas também era utilizada, bastante utilizada, para problemas digestivos, como auxiliar na digestão e até mesmo para parasitas intestinais. No entanto, de modo científico, hoje, a recomendação principal da Romã é para se fazer o uso, seja bucal ou até mesmo o uso tópico. Fora isso, não há recomendação hoje, através da Anvisa e da literatura científica, para ingestão dessa planta. O motivo é que ela possui uma grande quantidade de componentes, chamado taninos, que é aquilo que enruga a nossa mucosa, a nossa boca, e isso pode causar complicações, especialmente no nosso trato gastrointestinal, que é o intestino, e podendo causar problemas de prisão de ventre e agravar outros problemas. Inclusive, uma contraindicação total é fazer a utilização por via oral, ingestão dessa planta, das cascas dessa planta, do chá ou de algum outro tipo de preparado, com óleos ou até mesmo outros tipos de lipídio, como o azeite, porque isso aumenta muito a toxicidade dessa planta e pode gerar problemas no nosso fígado. Então, ela está contraindicada por conta disso também. Outra questão importante é que, na utilização dessa planta, nós não devemos fazê-la por mais de uma semana. Sendo recomendado, então, procurar um especialista, se for fazer a utilização na boca, seja do dentista ou o seu especialista em geral, para poder fazer uma avaliação melhor e tratar de modo mais pontual os seus problemas relacionados. O modo de colheita dessa planta é quando os frutos que nós apresentamos aqui estão com um tamanho bastante avantajados, grandes, né? E essa romã, ela costuma rachar. Assim que a romã costuma rachar, como nós estamos vendo aqui uma rachadura nessa romã, significa que ela já está no conteúdo propício para fazer a utilização. Romãs pequenas, né? Nós não devemos utilizar porque o fruto ainda está imaturo, o conteúdo tóxico é maior, e, nesse caso aqui, vai ter um efeito terapêutico muito melhor do que essas que são menores. Então, sempre pegar romãs que sejam em um tamanho maior e que estejam ali parcialmente rachadas, né? Isso é um indicativo que ela está em boa qualidade para poder fazer a utilização. Também, nós devemos utilizar justamente a parte que nós chamamos de pericarpo, que é a casca, né? Da romã, essa parte interna aqui, junto com a casca mesmo da romã, é onde nós vamos fazer o preparado dela. Nós, então, colhemos essa romã especialmente nos meses de setembro a janeiro, tá? São os melhores meses para poder colher, e, normalmente, a época do ano que também se dá a romã disponível aí na planta. E, quanto ao horário, não tem especificidade na literatura. Você pode colher na parte da manhã, na parte da tarde, na parte do almoço, não tem problema algum. A gente só recomenda colher na lua cheia para poder manter o metabolismo da planta e, consequentemente, ter aí uma quantidade de componentes ativos em maior elevação. Nós trouxemos aqui também essa parte da planta, que nós temos as folhas e aqui as flores da planta. Eu trouxe para mostrar para vocês que essa planta, ela foi bastante utilizada no sentido místico, religioso, e encontrada também nos túmulos de egípcios antigos. Então, algumas pessoas já trouxeram essa informação para nós na literatura, que essa planta era adicionada ao túmulo junto com o caixão ou com o cadáver. Naquela época não existia um caixão, era feito de pedras, o nosso túmulo dos egípcios. E aí colocavam-se as flores junto com as folhas para dar longevidade àquela pessoa que estava ali falecida, gerando uma questão mística a respeito da romã. Então, em volta da planta romã, nós temos muita questão mística envolvida com ela. É muita questão religiosa, de acreditação realmente. Muitas pessoas cultivam a romã nos seus quintais para trazer sabedoria também, para trazer esperança, prosperidade financeira, e também relacionada a bênçãos de seres divinos. Aqui nós vamos tratar sobre o modo científico dessa planta. Então, essa planta hoje tem bastante indicação como anti-inflamatória e também antisséptica, ou seja, diminui a carga bacteriana, a carga viral relacionada a uma determinada localidade. Hoje, a principal indicação da romã relaciona-se a problemas bucais, especialmente a gargarejo e a bochecho também. Então, problema de gengivas, problemas de garganta irritada, pode ser feito preparado. Que muita gente faz, ferve a romã, através da casca, ferve a romã. Não é o principal indicativo. O modo, segundo a literatura, de se preparar o produto através da romã é pelo chá infusão. Ou seja, ferver a água e adicionar essa água sobre as cascas da romã e deixar para um período de 10 minutos para fazer a extração. E é o que nós vamos preparar aqui hoje, tomando como parte a nossa romã, que nós já temos aqui, e vamos ter uma medida de 500 ml de água. Então, vem conosco! Então, nós estamos aqui com o nosso preparado. Nós utilizamos uma medida dessa aqui para a quantidade de 500 ml de água. Você pode ter também aí na sua casa a romã seca. Se for a romã seca e triturada, ela tem uma validade apenas de 6 meses seca. E você pode utilizar uma colher de chá para 150 ml de água. Caso contrário, se você for fazer uma quantidade maior, essa medida vai ser proporcional. Então, agora o nosso próximo passo, depois de ter deixado em um processo de infusão por 10 minutos, é fazer a filtragem ou coar esse nosso composto. Então, não há necessidade de deixar essa planta fervendo ali horas e horas ou por alguns minutos. Simplesmente o que nós fizemos aqui, que vocês acompanharam. Então, eu vou pegar a nossa quantidade aqui, vou verter nesse mesmo recipiente. Assim que nós colocamos a romã aí no nosso preparado, que tinha água, nós vertemos a água sobre a romã, ela já mudou de coloração quase que imediatamente a respeito da quantidade de água que nós tínhamos. Ela ficou com uma coloração inicialmente mais clara, amarela mais clara, e posteriormente ela ficou num tom mais amarelado forte, como nós estamos vendo aqui. Então, se a gente for fazer o gargarejo nesse momento, ou o bochecho nesse momento, podemos utilizar essa quantidade aqui de líquido, para se fazer a utilização. Se você for deixar para um outro momento, porque o recomendado é fazer aí 4, 5, até 6 vezes ao dia o bochecho, dependendo da sua disponibilidade. Aí é necessário guardar em um recipiente com tampa, como esse nosso. Então, eu vou verter aqui, nesse recipiente com tampa, a nossa quantidade de preparado de infuso, e aí nós vamos depois fazer as primeiras impressões aqui desse preparado. Então, colocando ele aqui, não tem problema fazer o bochecho ou o gargarejo com o chá quente ou gelado, não tem problema algum. O importante é fazer pelo menos aí, de 3 a 4 vezes ao dia, esse bochecho ou esse gargarejo, num período máximo de 12 horas. Passou de 12 horas, a gente recomenda descartar esse conteúdo, e fazer um preparado de novo conteúdo ali, para manter a qualidade do seu produto, que é do seu chá medicinal. Então, em relação a cheiro, ele não tem basicamente cheiro nenhum aqui nos estúdios. Vou fazer a impressão aqui, cheirando diretamente o que a gente colocar na nossa xícara. Lembrando que a sua utilização é somente para uso bucal, apesar de antigamente o uso tradicional também relata ter utilização para uso interno, mas a literatura atual científica não tem essa indicação, porque pode trazer problemas a longo prazo, pode ter constipação intestinal, pode ser hepatotóxico, especialmente com a mistura com óleos, óleo de soja, óleo de azeite, então não fazer essa mistura. E aí, com relação ao cheiro dessa planta, é um cheiro característico de, como se fosse goiaba verde. O cheiro da planta me lembra um pouco isso, de goiaba verde, quando a gente descasca ela, ou corta ela ao meio. Como é só um bochecho, então eu vou fazer aqui o bochecho, não é para vocês? Feito esse bochecho, nós devemos descartar, ou seja, cuspir realmente esse conteúdo, e a impressão que a gente dá na boca é que realmente a nossa mucosa, a minha mucosa enrugou, como se fosse realmente uma goiaba verde quando a gente está comendo. Essa planta tem essa característica, porque ela possui bastante conteúdo de tanino, cerca de 20% é tanino. E o tanino é aquele composto que faz enrugar a mucosa, então por isso que ele tem uma ação para enrugar a mucosa da nossa boca e vai também ajudar a matar os micro-organismos que porventura estejam aqui na boca ou que estejam na garganta também. Há a possibilidade de fazer o gargarejo, aqui voltado para a nossa garganta, para inflamações, até mesmo para ajudar nas infecções de garganta. Não se trata somente com a romã. Quando nós temos placas de vírus, placas de bactérias relacionadas à garganta, nós não devemos usar somente a romã. Utilize-se um antibiótico, o seu médico prescreveu, e a romã vai auxiliar nesse processo inflamatório. Então, a romã tem uma propriedade muito boa relacionada à boca em si, para quem tem muito problema de gengivite, placas em geral, ela ajuda a ter um controle bastante interessante e ela não deve ser usada por via interna. O seu gosto na boca permanece, é um gosto bem característico da planta mesmo, mas logo passa. Não é necessário também fazer o enxago dessa boca depois de ter feito o bochecho ou o gargarejo, porque ela permanece ali na nossa cavidade bucal, fazendo as suas ações. Então, espero que vocês tenham notado essas dicas valiosas sobre a romã. Faça um bom proveito da planta e tome cuidado com relação a essa indicação que é somente para a boca e não para a via oral, porque algumas pessoas têm utilizado elas, essa romã, para poder curar, amenizar problemas de gastrite, úlceras estomacais. Não é recomendado, nós temos outras plantas que fazem um efeito melhor para esse tipo de patologia. Então, espero vocês no próximo programa. Aqui, a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde. A Farmácia Verde se faz presente, o site, Legenda por Sônia Ruberti